Fala, pessoal da Karas! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro. Hoje é terça-feira, dia de mais um Karas Team. E no Karas Team de hoje, gente, a gente vai celebrar o Valentine's Day que rolou nos Estados Unidos ontem, na última segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Pensando nisso, a gente falou assim, ah, o que a gente pode trazer de legal pro Karas Team que tem a ver com esse assunto? E pensamos numa lista de cinco casais. Cinco celebridades que casaram, namoraram com os seus fãs. Bem fanfic da vida real mesmo, né? Tem alguns que vocês nem sabiam que foi desse jeito, então vem com a gente descobrir um pouquinho mais. Bom, o número um de hoje é Liam Payne e Maya Henry. Sim, galera, a maior fanfic da vida real. Por quê? Quando a Maya tinha apenas 15 aninhos, ela chegou aí naqueles famosos meet and greets com os meninos do One Direction. Conheceu todos eles, abraçou, tirou foto, pipipi, papapó. Só corta pros dias de hoje, ela está noivíssima de Liam Payne. Bem aquelas coisas que a gente sonha quando é adolescente, né? Que é muito que aconteça com a gente. Pois é, aconteceu com a Maya. Número dois, Jake T. Austin e Danielle Cesar. Outro romance que entrou pra história das fanfics, mas esse aqui foi um pouquinho diferente, né? Porque a Danielle era fã número um do Jake, que era o grande astro, né? De feito ser Draper de Place. E ela era super fã dele. Tweetava várias vezes que um dia casaria com ele, que eles iam ficar juntos, uma coisa assim, bem fã mesmo, sabe? Até que o Melodia, em 2012, eles acabaram se encontrando no restaurante Planet Hollywood. Coincidência do destino? Eu acho que não, né? Acho que foi um plano super bem montado pela Danielle. Uma stalker muito boa. Se encontraram ali, mas deu certo, né? O romance vingou. Eles trocaram contato, começaram a sair, namoraram. Por um tempão. Tudo bem, tudo bem. O casamento não vingou do jeito que ela tinha imaginado, mas ela já conseguiu namorar o seu ídolo, né? Fala sério. Número 3, Zac Efron e Vanessa Valadares. Seguinte, galera. Quem aqui nunca foi apaixonado pelo Zac Efron? Levanta a mão. Aposto que ninguém levantou a mão. Porque se você era fã de High School Musical, com certeza você se apaixonou pelo Zac Efron em algum momento da sua vida. E imaginou aqui você ser a Gabriela do Troy, o Troy da Gabriela e por aí vai. E foi o que aconteceu com a Vanessa. Bom, esse casal sim se conheceu despretensiosamente. Quando o Zac foi gravar o Curta Essa, né? Uma série da Netflix, ele acabou se mudando pra Austrália pra se conhecer melhor, curtir a natureza e tudo mais. E um dia, um certo dia, ele foi numa cafeteria, ele pediu um café. E a Vanessa era a atendente. Então, imaginou você estar lá no seu trabalho de boa, servindo um cafezinho, pegando uns pedidos e chega o Zac Efron como próximo cliente. Foi isso que aconteceu. Pelo visto, eles se curtiram, trocaram olhares, trocaram contato, começaram a sair e namoraram por um bom tempo também. Número 4, Patrick Dempsey e Jillian Fink. Sim, Patrick Dempsey é o nosso querido Derek Shepard, Dr. Derek Shepard, de Grey's Anatomy. Ele viveu uma fanfic na vida real, viu, pessoal? Pois é. Um certo dia, Jillian, que trabalhava num salão de beleza, estava lá, tranquila, até que entrou o Ken, Patrick Dempsey, como um novo cliente do salão. E aí, pelo visto, não foi só um corte de cabelo que rolou ali não, né? Porque rolou um grande clima. De um grande clima virou casamento, durou quase 15 anos. E tudo bem, eles não estão mais juntos hoje. Decidiram se divorciar em 2015, mas galera, quer maior fanfic do que essa? Número 5, Mark Shepard e Sarah Louise Pooge. O que aconteceu? A Sarah, ela era super fã de Supernatural, e a australiana decidiu ir numa convenção de Supernatural em um certo dia, um belo final de semana. O que aconteceu? Ela conheceu o seu atual marido. E não é que ela conheceu qualquer fã da série, não, e juntos se casaram pensando em Supernatural. Não, ela conheceu um dos atores da trama. Ela mirou ali no Jared para cá, que chegou a tirar foto com o ator, mas trocou contato mesmo, foi com Mark Shepard, que dá vida ao Crowley, rei do inferno. E eles trocaram mensagens, começaram a sair, se apaixonaram, casaram em 2015, e hoje em dia são papais de Isabel Rose. Só um romance deste filme, né, gente? Pra dar tudo que a gente queria aqui, que a gente sonhou a adolescência inteira. Mas e aí, me contem, vocês já sabiam de todos esses casais, de celebridades que ficaram, namoraram com fãs? Conta pra mim aqui nos comentários e qual desses é o seu favorito? Ah, também me fala, vocês querem uma parte 2? Porque tem outros casos. Então se vocês quiserem uma parte 2, a gente volta aqui em Karastin com mais uma parte de celebridades que namoraram, casaram com os seus fãs. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo Karastin. Tchau, tchau. E aí E aí